Então hoje é 31 de janeiro de 2017, né? Estamos aqui nas margens do rio Capibaribe, aqui no sítio do... Seu nome é José Severino? José Severino da Silva, né? Conhece aqui na Ribeira, no meu lugar aqui conhece por Biu da Verdura. Popularmente Biu da Verdura, Biu de Nô. Também Biu de Zé de Nô. E agora tem outro nome que é o Biu da Verdura. Em primeiro lugar nós estamos contemplando uma riqueza aqui. Uma riqueza da natureza. Foi Deus que fez esse grande benefício. Ainda há poucos dias, poucas horas, vamos dizer assim, a gente não via isso aqui com água, né? Essa água chegou de madrugada. Chegou de madrugada, começou a chegar essa água aqui, né? É. Proveniente de uma chuva no sábado à tarde, não é isso? Foi no domingo. Ah, domingo à tarde, domingo à tarde. Foi. Aqui tava tudo seco. Tava tudo seco. A gente tava vivendo aqui uma seca maior que a gente já viveu, faz cinco anos que tá nessa seca. Certo? Cinco anos. Cinco anos. Aqui tem um mínimo aqui, uns dez cacimbão, só tá dando água dois. O resto tá tudo seco. Tudo seco. A seca é muito grande. A sorte que o prefeito, a prefeita também tá ajudando com o carro pipa, fornecendo. Exato. A parcília tá numa seca muito grande, salgadinho, limoeiro. É uma barbaridade. Agora nós estamos vendo aqui essa água que começou a chegar agora cedo e uma chuva que foi no domingo, não é isso? Domingo à tarde. Domingo à tarde. Ela saiu do domingo à preta. Se fala de onde ela começou essa chuva? Rapaz, essa água... Essa água vem de onde, assim? Essa água ela vem desse rio aí do Caiaí, que é depois de Salgadinha. Caiaí. É. Vem depois de Salgadinha, vem um riacho ali do Baracho. E essa água vem, caiu aí da barragem pra baixo. Porque da barragem de Jucazinho pra cima, o que cair fica dentro dela, né? Ah, se cair na barragem de Jucazinho, que tá seca, né? Tá seca. Aí pode dar água pra baixo agora. Ela não vem pra cá? Não. Ela só bota a água pra baixo quando ela tá cheia. Foi uma coisa até boa pra vocês. A água foi assim e o que cair depois dela fica dentro. Então foi boa pra nós, né? Bom, isso aqui foi a água do riacho, né? Foi caindo pra lá e foi caindo pra cá. Então até o cavalo, o cavalo, a égua, tá se beneficiando aí da... Já da água nova. Não tinha como dar banho esses cavalos. Da água nova? Eu cheguei aqui, eu vi. Tem dois cavalinhos ali, ó, e mago ali, tá arraçado, não comendo espinhaço. Não tinha água pra dar banhão. Cheguei na quinta-feira aqui, tudo seco, sequíssimo, né? É verdade. É, mas agora nós vamos, o que é que você diria assim pra melhoria dessa passagem molhada? Tem alguma coisa de melhorar pra melhorar? Tem uma passagem molhada ali que foi feita, já faz muitos anos foi feita ali, agora tá toda emburacada. E eu faço um apelo pra quem, as autoridades que trabalhar em passírio, a prefeita de passírio, que é reina, reina... Do estado em geral também, né? É. Governo do estado e tudo, né? Ajude, faça alguma coisa pra recuperar aquela passagem molhada, pra segurar uma aguinha aqui pro povo. Pra segurar, é, já tá bem... Tem uma população grande aqui que vota em passírio, vota em salvadinho, e eu vou falar com a prefeita pra ver se ela faz alguma coisa pelas passagens molhadas. É, e tá se danificando, né? Tá, tá se citorando, tá em buraco por dentro já. Foi uma boa iniciativa, mas precisa preservar, não é? É. Preservar. Outra coisa também que eu queria fazer um apelo pras autoridades aí, o povo aí, esses grandão que vivem na política, se pudesse fazer alguma coisa, que 70% da população bota uma fossa dentro do rio. Ah, uma fossa. Aí cano que vem de vaso, de vaso de fossa, joga dentro do rio, aí essa água serve pra dar banho em cavalo, cria o peixe pra todo mundo comer, isso é uma barbaridade, jogar fossa dentro do rio. Ah, você tá apelando pra não ter. Certo? Pra não ter isso aí. Porque... Jogar, jogar prástico. É. Na hora que você joga um cano de fossa dentro do rio, você tá poluindo a natureza. Não pode. É, não pode. Um rio que vem do sertão a Recife. Uma água maravilhosa, né? Esse rio Catibariga, ele vem do sertão a Recife, né? É. Aí serve pra todo mundo da pobreza, pega peixe, toma banho, dá banho em cavalo. É, 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 é até crime, né? Na hora, 70% da população, 60% que mora no meio do rio, a fossa cai dentro. Até crime, senhor. Joga o cano dentro. Até crime. Isso aí, é a consciência de todo mundo, né? Isso aí é pra proibir. É proibir, né? Eu faço um apoio pra quem puder ver esse vídeo e que puder proibir isso, isso é muito bom. Proibir, proibir. Porque uma água dessa, enquanto ela tá descendo, você pode puxar dela pra um reposatório, pra encher um barreiro, encher um açude com um motor. É. Uma água limpa, né? Pra dar gado, pra você se beneficiar na sua terra. É. Mas não pode, porque a maioria das fossa cai dentro. Joga um lixo, né? Isso era pra ter uma fiscalização, pra proibir. O cano de fossa dentro do rio. É, tem até o... Jogar um lixo dentro do rio, está errado. Tem as autoridades do meio ambiental, né? Que cuidaria disso aí. É um bom apelo. Certo. Então isso aí é uma boa coisa. Peço alguém que veja esse vídeo que se sentir ofendido, me desculpe, mas isso aí é a verdade. É isso aí, da maneira que você falou aí... Na hora que você vem aqui pegar um peixe pra comer, você tá pensando dentro de uma fossa. Vai trazer benefício pra todo mundo, né? É, pra todo mundo. Pra todo mundo. Aí o pessoal que chega de fora também fala que coisa mais maravilhosa. É até turismo. Chega aqui, toma banho, magulha aí, pesca, faz tudo. Que povo organizado, né? Não faz isso, por quê? Com medo de pegar uma lepra na água. Exato. Com medo de pegar um encobre. É. Então, toda essa água aqui, quando esse rio enche, ele vem do outro lado de lá, ele lava tudo isso aqui, né? Lava tudo isso aqui. Se for uma cheia grande, em 2011, ele foi lá para aqueles pés de coco. Exato. Agora faz seis anos, né? É, então agora nós vamos para a parte da horta, né? Bora. A horta que você... é orgânica, né? Pode dizer. É orgânica. Porque aqui não tem nenhum agrotóxico, né? Não. Aqui o remédio para matar o inseto aqui, eu faço do nicho, né? Do nicho? É um pé de mato que veio lá do IPA, do governo. É, depois nós vamos chegar lá. É, vai mostrar. Nós vamos chegar lá. Feijão, nessa época aqui... Só feijão de corda. Só para uma pessoa que trabalha como você, né? Você já é... Você já é reconhecido assim, pelo nossos irmãos. Vídeos há anos atrás, né? Aqui tem o feijão de corda. Aí aqui tem o quiabo que já está florando. Quiabo? Que eu plantei no salto, né? Para aproveitar a água, que é pouquinha, mas já vai mantendo muitas coisas. Em vez de eu plantar o quiabo em outro canto, já pronto junto com o feijão, porque já lucro. Exato, é. Aí abaixo do quiabo aqui eu plantei a maníva de macaxeira. Aí sai a maníva. Esse torninho aqui é a maníva, né? Aí quando ele tirar o feijão fica o quiabo. Depois que tirar o quiabo, fica a macaxeira. Fica a macaxeira. E está rigando com a mesma água, né? A mesma água. Está aproveitando, né? E tem isso aqui também que eu achei interessante, né? Essas mangueirinhas, né? Ela vem um cano mestre de lá. É lá na caixa. Cada um desses tem um registro, é isso? Tem um registro. Cada um desses tem um registro. Tem um registro aqui, uma rosquinha para vredar. Aí tem um registro. Aí passa o cano geral. Ela vem na gravidade. E ela vai soltando. Se não fosse um registro, eu não conseguiria riguar tudo de uma vez. No pé das plantas aqui, né? É. Eu não conseguiria riguar tudo de uma vez, porque na gravidade ela não riga 60 fitas. Aí eu usei a ideia para botar cada uma fita um registro, eu abro 10, 15. Dependendo de acordo com a força da água. Eu gasto energia só para pôr a água na caixa. Muito bom. Aí riga sem energia. Riga na gravidade. Na gravidade. Aí que a água não gasta nem energia elétrica. Não. Eu gasta só para encher a caixa. É. Aí para rigar eu já desligo a bomba e já riga na gravidade. E esse feijão aqui você vende ele verde? Vendo, já estou vendendo. No quilo hoje é 3 reais. O quilo da vagem? A vagem dele? É. Para baixo? Fala a mesma coisa. Sem debunhar, na vagem. Na vagem é 3 reais o quilo. 3 reais o quilo. É verdade. E é muito bom isso aí com farinha e carne seca. É um feijão de regime. É um feijão de regime. Qualquer coisa com carne fica boa. É. Mesmo ele com um moinho de quento. É. Um moinho de quiabo, né? Uma quiabada. Fala isso não que todo mundo fome. Ninguém procura nem carne. Já está dando apetite de comer já. E aqui tem o capim, né? O capim numa época dessa. Riga também um pouquinho aqui. É. Certo? Você não vê por aí em lugar nenhum assim. Não tem não. Só você aqui para ter a rigação, né? É. E às vezes eu fico pensando assim que se eu mereço tanta coisa porque pouca gente tem esse privilégio. É. No sentido de merecer, nós não merecemos nada. Mas quem trabalha é digno do seu trabalho. É. Não. Todo mundo trabalha. Certo? Todo mundo trabalha. É. Mas tem a maneira de trabalhar. Trabalhar com sabedoria também, né? Se você usar a sua sabedoria. Já teve semana. Deu a charrinha até fazer uma feira para mim. É. Certo? Mas chegou gente em minha casa e contando a situação dele. E eu fui lá no mercado, fiz uma cesta básica fiada e entreguei para ele. Que beleza. Mandei entregar na casa dele. É. Está jogando o pão sobre as águas, né? Deus quer que você... Mais tarde você colhe. Deus quer que você prante para colher depois. Exatamente. Jogando o pão sobre as águas, né? Então eu digo para quem vê esse vídeo aí. Quando você estiver sabendo que tem alguém sofrendo sem uma feira em casa. Mesmo que eles sejam preguiçosos. Mesmo que eles sejam aviciados. Se você puder pode ajudar. Porque Deus vai te ajudar muito mais. É. Muito bom. Muito bom. Então nós vamos continuar aqui agora passando para o lado do... Fava. Tem fava. Tem milho. Tem fava, né? Isso aqui é um milho. Que eu pronto para vender. Para sobreviver deles. E aqui eu tenho um salário. Eu tenho um benefício. Porque eu sou doente de herme de disco. Trabalhei vinte anos de vaqueiro no meio do mundo. Mas eu levo umas pancadas de boi, de cavalo aí. E o herme de disco. Aí eu tenho um benefício de mil reais. De oitocentos... Um salário mínimo de oitocentos e oitenta. Né? Mas através desse benefício e dessa hortinha aqui. Já tem... Eu já ajudo duas famílias. Exatamente. Porque tem uma mulher aí que ela tem três filhos. Ela não tem marido. Ela tem três filhos. Aí eu já dou para ela por mês quatrocentos e oitenta reais. Já ajuda, né? Já tem outro rapazinho aí que ele não tem pai. Ele não tem mãe. Ele é meio... Tem hora que ele fica até pirado da cabeça. É. E ele não tem salário nenhum. Ele já me ajuda aqui. Já ajuda. Eu dou uma comida a ele três vezes por dia. E dou mais de duzentos reais por semana a ele. É. Daquele salário que eu tenho. Do pequeno salário. É. Aí a gente fica botando o coentro, botando o pezinho no tomate. E vai ajeitando os três. Vai ajeitando, é. Porque comer sozinho... É. Não pode ser. E eu vi aquele caminhão lá. É o que? Água? Não, não é. Faz aquele caminhão. Ele deve estar levando ali algum material de construção. Ah. Areia, tijolos. Tipo, compra para construir. É. O Bil, aqui já é... Machixe, né? É machixe. É. Esses pés aqui estão parando. Isso aqui é cenoura. Está por já. E aqui tem um machixe que está colorando. Cenoura por aqui também, né? Cenoura. Tem um coentro aqui. Estão acabando de arrancar esse coentro aqui. Coco verde também tem ali. Tem um coentro. Aí tem um jajacana que já está nascendo aqui. E aqui é cenoura. Muito bom, né? Aqui é cenoura. Agora isso aqui é orgânico. Orgânico. É. Tudo orgânico. Aí você compra um alimento. É verdade. Que você pode pôr na mesa. Passa só uma alinha para tirar só a impureza da terra.